Quando o Ronaldinho Gaúcho aceitou ser embaixador do turismo, a partir do convite do Bolsonaro, eu já comecei a desconfiar dele. Ninguém aceita participar do governo Bolsonaro se é uma pessoa honesta de bem, com um passado tranquilo. Se você aceitou participar do governo Bolsonaro, meu amigo, você está a um passo da bandidagem ou você já participou de dois ou três passos da bandidagem? Essa é uma regra desse governo. Ronaldinho agora está preso no Paraguai. E já começou lá o processo de queda de figuras importantes, inclusive, do governo, porque a ligação com o Ronaldinho não é a ligação com um tonto que entrou no Paraguai sem saber o que iria fazer. Ele entrou no Paraguai e os esquemas de lavagem de dinheiro agora estão denunciados, que é aquilo que a família Bolsonaro gosta de fazer e há séclas. Bem, até aí nada nos espantaria, mas há uma coisa que ainda nos espanta, ainda nos espanta, também não deveria espantar, que é o juiz ECO de Maringá, alçado à condição de ministro por conta de serviços prestados ao Bolsonaro no afastamento do Lula das eleições, Sérgio Moro, ministro da Justiça, vai lá no Paraguai, quer ir lá no Paraguai, já ligou lá querendo soltar Ronaldinho, tentando influenciar. E diz depois, logo em seguida, que não tentou influenciar. Quando você solta uma nota, é porque você já tentou influenciar. Esse caso deveria ser tratado única e exclusivamente pela diplomacia. Setor diplomático vai lá, é um brasileiro, seja ministro, não seja ministro, seja o que for, é um brasileiro que está lá, setor diplomático vai lá. Agora, o ministro da Justiça se locomover em relação a isto, envolve o que? Envolve exatamente o medo que se tem da contaminação do problema para a família Bolsonaro, porque Moro só age em favor da proteção da família Bolsonaro. Esse episódio ainda vai dar pano para a manga e nós vamos ficar sabendo de mais podres, de Moro, Ronaldinho e família Bolsonaro, já, já. Aguardem, porque meus passarinhos trouxeram esta informação. Daqui a pouco eu volto. Deem like, deram like, daqui a pouco eu volto. Deem like, daqui a pouco eu volto.